Olá amigos e amigas do canal Forneria e Adega Capelani e a todos os enófilos de plantão. Hoje mais um vídeo e viemos trazer para vocês um vinho da uva Marcelin. Mais um vinho da Vinícola Larentes, a uva Marcelin, vocês podem ver aqui. Esse aqui é safra 2017, foram produzidas 7 mil garrafas e essa aqui é de número 6.869, quase terminando. Um pouquinho de história aqui da Marcelin, então. A Marcelin é uma uva que foi desenvolvida em laboratório, é a mistura da Cabernet Sauvignon com a Grenache. E ela foi desenvolvida em 1961 por Paul Truel, na cidade de Marcelin, na França, ou Marseille, como quiserem. E buscava-se, então, a potência da Cabernet Sauvignon e a adaptação que a Grenache tem com o clima esquente. E resultou nessa bela uva que dá esse belo vinho. Na região da França, aonde essa uva foi desenvolvida, não se faz varietais de Marcelin. Ele é usado para cortes de outros vinhos. Mas aqui no Brasil, também na Califórnia e nos Estados Unidos, Mendoza, na Argentina, se produz varietais da Marcelin. Aliás, bons varietais da Marcelin. Recomendo que, se você ainda não provou o vinho desta uva, que você possa provar. É um vinho que ficou oito meses em barricada em Carvalho, mais um ano na adega da Larentes, para depois começar a sua comercialização. Lembrando que as uvas dos vinhos, dessa série de vinhos de cepas selecionadas da Larentes, são uma colheita bastante seletiva, com bastante critérios. São vinhedos próprios. Região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, uma vinícola familiar, que tem por objetivo produzir bons vinhos. E estamos nessa parceria da Forneria Capelani, da DEC Capelani, com os vinhos da Larentes. Você encontra esse vinho em nosso delivery, tanto só de vinho, quanto pizza e vinho. Depois estará na descrição do vídeo, tanto o link do delivery de pizza, quanto de vinho. Recomendo vocês conhecerem e degustarem deste vinho. Para acompanhar esse belo tinto, a exemplo de todo tinto pede algo um pouco mais de potência, nós preparamos uma pizza de peperoni, com requeijão e ervilhas, e uma borda recheada com chocolate preto. Essa pizza é disponível também no nosso delivery. É a Peperoni Especial. Peperoni Especiali. Você pode estar pedindo essa pizza, juntamente com um Marcelin, um Teróldego, um Antielota, um Malbec, um Cabernet Saint-Vignon, um Taná. Temos todos esses vinhos disponíveis, ou um Espumante, um Brut Rosé, ou um Moscatel. Será um prazer atender vocês. Nós vamos aqui abrir esse vinho, para nós provarmos esse vinho. Certo? Para ser mais prático aqui no nosso vídeo, eu já deixei a cápsula cortada. Certo? Para facilitar aqui o nosso processo. Lembrando mais uma vez, como sempre, que aqui nós abriremos este vinho, vamos servir ele na taça, e já iremos degustar o vinho. Para o vídeo. Lembrando que este vinho, eu já degustei lá na própria vinícola. já comprei ele, já trouxe, já o provei, já o degustei, várias vezes, então, eu já tenho uma noção deste vinho. Ele é um vinho de corpo médio, bem aromático, uma coloração, um rubi bem intenso. nós vamos servir este vinho aqui. Ele é um vinho que, nesta sala, está com 13,1 de graduação alcoólica. Certo? Um vinho aí com um bom potencial de guarda. Eu vou estar servindo aqui. Este de Marcelin. Então, ao receber na sua casa, você vai, de preferência, colocar ele na temperatura de serviço, tirar da rolha. Se tiver um decanter, coloque um decanter, ou uma jarra, para que ele possa dar uma respirada. O aroma deste vinho, meus amigos, fica bem notório aqui, a passagem pela barriga de carvalho. É um vinho que vai estar com os seus taninos aí, bem macios. Não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, as lágrimas dele. Elas estão bem intensas, indicando aí, uma boa acidez, um bom corpo, a boa graduação alcoólica. que é o que este vinho promete entregar. E, de fato, entrega. Muito bom. Então, aí você vai deixar de dar uma respirada na sua casa aí. Temperatura de serviço, entre 16 e 18 graus o vinho. Para que você tenha uma ótima experiência com este vinho. Vamos para os seus amigos, com a sua família. Eu vou pegar aqui uma fatia da pizza para que você possa ver, enquanto o vinho vai dando uma respirada ali. Então, nós temos aqui a peperoni especial. Peperoni, requeijão e ervilhas. E a borda de chocolate preto. Certo? Esse vinho vai combinar, vai harmonizar muito bem com esta pizza. Por esse aroma aí de especiarias, essa graduação alcoólica, a sua acidez, vai combinar muito bem. O peperoni tem uma certa pimenta, é bem temperado. A coloração dele é intensa. Aroma aí de frutas negras, vermelhas. Aí já quase para uma geleia de frutas. Muito bom o aroma. Vamos provar esse vinho. Realmente boa a distringência. Os taninos estão bem macios. Esse vinho está com um bom resultado. Vocês conseguem enxergar as lágrimas aí. Ótimo vinho. Excelente trabalho do enólogo da Larentes. Mais um belo trabalho. Fica aí então a nossa recomendação a vocês. Essa pizza, este vinho, da uva Marcelin. É um prazer tê-los conosco. Salute a tutti. Arreverete. Próximo. Próximo já. Próximo já. Obrigado.